Você sabe o que é um dosímetro? Um acelerômetro? Um medidor de estresse térmico? Sabe operá-los? Sabia também que existe uma área na segurança do trabalho que poucos profissionais dominam? É a higiene ocupacional. Se eu te disser que é uma área onde poucos profissionais de segurança executam trabalhos com qualidade e que está cada vez mais carente de profissionais. Se gostou de ouvir isso, vai gostar de saber que hoje o meu convite é para que você entre nessa área do curso de Instrumentação para a Higiene Ocupacional. Eu e o Júlio Botelho vamos te apresentar os principais equipamentos utilizados nas avaliações ambientais, como operá-los, calibrar, fazer o download, interpretar os resultados dos equipamentos. Então não perca mais tempo e saia na frente, afinal, quem chega primeiro é a Hervo Limpo. Clica no link aqui na legenda e confira.